Oi, gente! Cheguei aqui, vamos falar de quê? Gente, eu vou ressaltar de um vídeo aí que eu fiz, tá bom? Vamos falar sobre essa tacinha aqui da Avon, tá, gente? Que eu comprei na promoção. E o que que aconteceu, gente? Olha, eu me enganei... Olha aqui, ó. Show, né, gente? Muito bonitinha pra tomar com vinho, enfim, no Natal, Ano Novo, né? Pois é, gente. E eu que pensava que era de vidro. Isso o quê? Foi falta de atenção minha, gente. Então vamos pra vinheta. Pra vinheta. Olá, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edina Marra, gente. E hoje vamos estar falando, gente, sobre essa tacinha da Avon. Pois é, gente. Eu resolvi fazer a resenha novamente dessa taça da Avon. Por quê? Eu me enganei. Eu me enganei, gente. E foi culpa minha, exatamente. Culpa minha mesmo. Por quê, gente? Depois é que eu fui me tocar. Eu tava olhando pra uma coisa e não olhei pra outra coisa. As meninas sempre colocando no comentário. Ah, é... Na revista tá dizendo que é de plástico. Ah, é a crigel. A crigel, ela é a crigel? É a crigel mesmo. É. É esse materialzinho, ó. Isso. Aquele plásticozinho seco. Caiu, quebrou. Tem que tomar bastante cuidado. Porque além de dar bichinha ser linda... Isso. É linda, gente. Muito linda. Mas pra quebrar aí daqui pra pular, tá bom? Tá gostando desse? Saiu o dedo no like aí, gente. O dedo no joinha, tá bom? Se inscreva se você não percebe. Se você que já é inscrito, muito obrigada, tá bom, gente? Pra você estar fazendo parte aí dessa família, tá? E, gente, não vamos se enganar. É porque, assim, a gente na correria acaba não prestando atenção nas compras que vai fazer, tá bom? Com certeza lá tava explicando, mas eu tava tão ansiosa e achando um preço bom, assim. Eu falei, nossa, passeio de vrido, tá muito barato. Minha gata ali só andando pra vir pra baixo, gente. Olha aí, ó. Sempre assim. Quando eu tô gravando, ela aparece. Enfim, gente, olha, eu me enganei e fui ver de novo a revista. Eu falei, mas eu tenho certeza que eu olhei lá e tava dizendo cristal. Falei até pras meninas lá do vídeo que eu vou estar em deixar aqui, gente. Eu disse sempre em dia que eu vou deixar aqui, mas às vezes eu não deixo. Mas, enfim, as meninas que acompanharam viram aí que elas mesmas deixaram lá no comentário. É, Edna, tá dizendo na revista. Pois é, gente, foi falta de atenção minha. Infelizmente, a gente tem que confessar o erro da gente, né? Vou estar mostrando pra vocês. Olha aqui, gente, o que eu sempre enxergava. Olha, taça cristal leve astral, gente. Olha aqui, ó. Eu só olhava esse nomezinho aqui, ó. Olha, dá pra vocês verem? Só que a bichinha é abençoada. Olha aqui, não presta atenção. Que eu não presto essa atenção, tá? Vejam aqui direitinho. Olha o valor da linda. Gente, deixa aí nos comentários. Vocês acham que vale a pena? Vale a pena comprar essa taça, gente, por R$23? Vale a pena? Gente, assim, vai depender de cada pessoa. Se a pessoa achou lindinha, tá sabendo que ela vem de plástico e ainda aquele plástico acrílico. Acrílico é acrílico, gente. É acrílico mesmo. Esse nome mesmo, né? É meio estranho, assim, meio difícil de eu falar. Mas, enfim, é aquele plástico seco. A palavra tradicional mesmo é a que a gente fala aqui no Ceará. É plástico seco se quebrou. Porque tem aquele plástico mole que ele é mais resistente. Pode cair no chão. A única coisa que vai acontecer é que ele fica ralado, mas não quebra, né? E esse daqui, se cair, quebra. Então, tem que ter bastante cuidado. Realmente, ela tá assim. É muito linda. Ela é maneirinha, tá? Esse aqui faz o medo, dá um vento, pô, cai no chão. Isso, então, é perigoso, né? Aqui no Ceará sempre venta muito. Enfim, ela é muito linda, né? Mas, eu, sinceramente, não compraria. Porque eu achei... Na verdade, quando eu vi na promoção, tava mais barato, né? Mas ela aqui na revista tá R$22,00. Se comprar de duas taças, gente, vai sair por R$19,00 e assim por diante. De três, mais barato, R$17,00 e assim vai. Tem ela rosa, gente. Tem ela rosa, tá? Edna, o que é que aconteceu, mulher? Pra tu ter feito esse monte de taça? Fez esse monte de taça e não prestou atenção, gente. Realmente, eu achei muito linda e fui logo comprando. Agora, gente, a minha sorte é o seguinte. A minha sorte foi que a Avon... Eu fiz a devolução e a Avon aceitou, gente. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tá fazendo a devolução de duas taças. E essa daqui eu vou ficar com ela pra mim, né? Porque, enfim, eu achei linda e vou ficar com ela pra mim, né? E essas duas aqui, essas duas aqui, vou tá fazendo a devolução. Enfim, gente, eu errei e errei. É humano, né? O que fazer? A gente é assim mesmo. Se não prestar atenção, faz as coisas erradas. Mas a minha sorte é que eu não vou sair no preju, né? Porque, assim, eu tenho certeza que os meus clientes não vão comprar porque... Enfim, né? Eles querem comprar uma taça de vidro, assim, que seja mais chique, né? Pra tomar com esse bem, que é chique, é linda, né? Mas aqui a gente sabe como é que é os clientes da gente, né? Então, gente, deixa eu mostrar atenção que eu não fiquei atenta, gente. Nesse detalhe... Gente, eu vou deixar bem aqui e vou circular pra vocês no que é que eu não fiquei atenta. Eu vou circular e vim circulando na revista, que é pra mim enxergar direitinho, tá? Que tem bem aqui, específico, plástico, Edna, plástico, 8 centímetros, gente. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Circulei, bonita. Gente, eu ainda tô na fase de mutação, tá? Minhas unhas estão desse jeito, mas... Eu tenho certeza que, com fé em Deus e na senhora, vai dar tudo certo e elas vão voltar normal. Mas é assim mesmo, enquanto isso, né? Vai ficando desse jeito. Deixa eu esconder a bichinha. Dá pra ver, gente, direitinho? Pois é, gente, eu não prestei atenção. Peguei e olhei a outra revista. Lembrando que essa daqui, gente, é a revista da Campanha 6, tá? Campanha 6 já tá pra chegar, viu? Vamos... Gente, aí vai ter novidade, viu, gente? Na Campanha 6, acompanha aí, gente, que vai ter novidade. Encontrei produtos bem em conta, gente. Produtos baratinhos, lindos, maravilhosos. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. E tem mais conjuntos lindos. Tem mais conjuntos, gente. Olha aqui, olha que coisa mais linda. Isso aqui, gente, já é a Campanha 7. Olha que linda. Se vocês quiserem, eu posso estar foliando pra vocês. Deixa aí nos comentários. Olha o monte de coisa linda que tem, gente, aqui. Com esse material. E aqui tá dizendo, ó, copo, cristal, leve, astral. Mas tá dizendo que é plástico. Agora que eu tô prestando atenção, tô regalando o zói. E tô vendo que é plástico, gente. Misericórdia. Não se atrapalha mais. Não, mulher. Que desse jeito não dá certo. Uma hora, a Avon vai se zangar comigo. E não vai fazer mais devolução das minhas coisas, né? Não, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente, viu? Só foi pra esclarecer isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. No próximo vídeo e fiquem com Deus, gente. Beijos! Passamos só pra mostrar mais uma vez pra vocês, gente.